A maldição do amor Te prende e une a mim Se já não sei quem sou O que eu farei aqui? A maldição do amor Te prende e une a mim Se já não sei quem sou O que eu farei aqui? O poder de promessas Entre lá se aperta Se for verdadeiro não se quebra Protegido ou isolado Amado ou amaldiçoado Não se aproxime Fique afastado Se irritar a rica Não sei como faz Evitar Não quero machucar ninguém Então eu fico só Talvez em parte seja melhor Sou até com uma causa maior Mas Satoru disse que eu posso ir além Que eu posso usar minha maldição para ajudar alguém O que venho fazer aqui garoto que cê quer? Quero usar o mal em mim para fazer o bem Aquele bem que você me transmitia Interagir coisas do dia a dia Quero que alguém possa precisar de mim Quero viver sem medo e sem anseiar o fim Foi o que eu quis a vida toda Rica, por favor, me empreste sua força Amaldiçoado por amar demais Não sou mais Eu sou Tortura do porcarma Já não tenho paz Mas decidi viver A maldição do amor É um peço da manhã de sorte Prende e une a mim Se já não sei quem sou O que eu farei aqui? Acredito que agora eu achei Depois de tanto procurar Meu lugar Meu lugar Então eu nunca permitirei Que você ou se os machucar Machucar, machucar, machucar Rica Que foi? Lembra da promessa de ficar juntos pra sempre? Lembro Depois que a gente ficasse adulto Mas aconteceu aquele teve acidente Eu já não tenho mais desejos Me empreste sua força e pare o mal que nos rodeia Você odeia esse homem? Odeio Se o Yoda abomina Rica já também odeia Não vai te ajudar de mim Enquanto hoje você cai Você cai Morre hoje você vai Você vai Você vai Servi com tudo por amor e promessas Raios vermelhos distorcedos Quando o soco te acerta Já não tenho peso Riga se quer me leva Esse é o amor verdadeiro Que te inspira da terra A sua partida não tão bem aceita Se for pra falar Eu te amaldiçoei Tudo foi culpa minha Mas não se sinta culpado Você me deu mais tempo de vida Pra ficar no seu lar Tchau, Yoda Cê cuida Oh... Tentando em uma mão de soley que eu amava mais Oh... 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 Eu sei que é a maior maldição E alguém nunca foi minha intenção A rainha das maldições Me dei meu coração A audição da voz Te prende e une a mim Se já não sei quem sou O que eu farei aqui? A maldição do amor Te prende e une a mim Se já não sei quem sou O que eu farei aqui?